Eu não quero te assustar, mas você precisa levar a sério o fato de que existem demônios e eles têm o poder de possuir pessoas causando vários tipos de problemas. Mas esse assunto, apesar de extremamente importante, costuma ser evitado por muita gente por ser bastante desconfortável. Por isso, neste vídeo você irá saber tudo o que precisa sobre possessão demoníaca a partir do que está escrito na Bíblia. Mas antes, se você quer chegar a um novo atamar de compreensão da Palavra de Deus, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica, Gênesis, Apocalipse. Nele você irá aprender de forma bem simples todos os processos para conseguir interpretar qualquer texto da Palavra passo a passo. E esse conhecimento é o que pode estar faltando na sua vida para entender melhor as Sagradas Escrituras. O curso está de promoção e o link para adquirir está aqui na descrição. Precisamos começar respondendo a pergunta, qual é a origem dos demônios? A resposta é que a origem deles, segundo a Bíblia, está intimamente ligada à queda de Satanás e à rebelião de um grupo de anjos. O pecado inicial deles foi o orgulho, a recusa de aceitar o lugar que lhes foi reservado, pois não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Isaías 14 fala sobre a rebelião de uma figura angélica de grande poder e dignidade que desejava se tornar semelhante a Deus. Por isso, ele e seus companheiros foram expulsos do céu. E Pedro nos diz que Deus, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Mas por que os demônios são inimigos da humanidade? Os demônios sabem que seu destino final é o fogo eterno. Sua rebelião contra Deus os condenou e eles não têm esperança de redenção. Os humanos, por sua vez, têm a oportunidade de se arrepender e buscar a redenção através de Jesus Cristo. Por isso, eles sentem inveja e ódio. A Bíblia afirma também que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Essa distinção especial pode ser uma fonte de ressentimento para os demônios, que, mesmo sendo poderosos, não compartilham dessa particularidade. Por esses motivos que imaginamos e outros que nem imaginamos, os demônios liderados por Satanás passaram a utilizar todo tipo de ação destrutiva com o intuito de fazer as pessoas se afastarem de Deus rumo à destruição. Veja o que Jesus disse. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aqui Jesus reforça a ideia de que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. No entanto, os humanos que rejeitam a Deus e seguem o caminho da injustiça também compartilham desse destino. Os demônios, sabendo disso, buscam arrastar o maior número possível de humanos com eles, movidos por ódio, inveja e desejo de subverter o plano de Deus. Então, como os demônios agem? Um dos maiores males causados pelos demônios e que estamos dando foco nesse vídeo é a possessão. A Bíblia fala de vários efeitos terríveis que os demônios podem causar na vida das pessoas depois de entrarem nelas. Os evangelhos sinóticos nos contam que, após a transfiguração, Jesus desceu do monte com Pedro, Tiago e João e encontrou uma grande multidão. Um homem desesperado se aproximou de Jesus pedindo ajuda para seu filho, que sofria de convulsões causadas por um espírito maligno. O pai explicou que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus, então, expulsou o espírito maligno, curando o menino. Essa história oferece várias lições importantes sobre a atuação dos demônios. Observamos que os demônios tornavam o menino surdo e mudo. O menino também sofria convulsões e desmaios. O espírito maligno também tentava lançá-lo no fogo e na água para destruí-lo. Em outro episódio, Jesus curou também o endemoniado Gadareno. Essa história também nos traz várias lições sobre a atuação dos demônios. Aquele homem vivia entre os túmulos, afastado da sociedade e não vestia roupas. A partir dessas duas histórias, percebemos que um número simplesmente gigantesco de males podem ser causados por demônios. Mas precisamos fazer um alerta muito importante. Nem todos os tipos de problemas que as pessoas enfrentam são causados por demônios ou forças malignas. A Bíblia ensina que o mundo é um lugar complexo, com causas naturais, biológicas e sociais para muitos sofrimentos e dificuldades. Por isso, é essencial ter discernimento para sabiamente considerar tanto as dimensões espirituais quanto as dimensões naturais da vida. De qualquer maneira, é assustadora a quantidade de coisas ruins que podem ser causadas por demônios. Mas eles têm poderes ilimitados? A resposta é não. Lemos na Bíblia que Satanás precisou da permissão de Deus para tentar Jó. Além disso, Deus estabeleceu limites claros sobre o que Satanás podia e não podia fazer. A Bíblia também diz que eles são mantidos em algemas eternas. Eles não estão plenamente livres e nós podemos resisti-los por meio da autoridade de Cristo. Mas agora ficamos com outra dúvida. O que uma pessoa faz para que um demônio entre em sua vida? A Bíblia, apesar de não fornecer uma lista detalhada de como os demônios entram em uma pessoa, apresenta alguns princípios e exemplos que podem ajudar a entender os possíveis meios de abertura para a possessão demoníaca. A desobediência a Deus e a persistência no pecado são fatores que permitem a influência ou possessão demoníaca. O rei Saul foi atormentado por um espírito mau enviado por Deus após uma desobediência. Então Satanás entrou em Judas, o chamado Iscariotes, um dos doze. Se o caso de Judas pudesse aplicar a outros casos, ele abriu seu coração para o mal, nesse caso a ganância. Então é possível que alguém que permita que seu coração seja guiado por algum pecado habitual esteja oferecendo um convite para que um demônio entre nele. Envolver-se em práticas ocultas, feitiçaria e idolatria, que são claramente condenadas na Bíblia, também são portas de entradas para a influência demoníaca. Em 1 Coríntios 10 e 20 é dito, De maneira nenhuma, estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus, e não quero que vocês tenham parte com os demônios. Paulo explica aqui que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos a demônios e não a Deus. Então não deveria ser surpresa que o envolvimento com tais religiões e certas práticas possam levar à possessão demoníaca. E um crente, ele pode ser possuído por um demônio? Olha, alguns princípios bíblicos podem ajudar a esclarecer essa questão. A Bíblia ensina que os crentes são habitados pelo Espírito Santo, o que significa que é no mínimo improvável que o Espírito Santo e o demônio possam coabitar no mesmo corpo. Veja o que diz 1 Coríntios 6 e 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Além disso, os crentes têm a proteção de Deus e a autoridade sobre o poder das trevas. 1 João 4 e 4 diz, Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Mas vamos com calma aqui. Há uma diferença entre possessão demoníaca e opressão demoníaca. Embora os crentes não possam ser possuídos por demônios, eles podem ser oprimidos ou influenciados externamente por forças demoníacas. Em Efésios, Paulo exorta os crentes a vestirem toda a armadura de Deus para poder resistir as ciladas do diabo e lutar contra as forças espirituais do mal. Ou seja, se um crente não se veste, ele está despreparado para resistir as ciladas do diabo e, dessa forma, ele pode acabar sendo oprimido por demônios. Por isso, Pedro adverte os crentes a serem sóbrios e vigilantes, pois o diabo anda ao redor como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. É interessante observar que não há casos na Bíblia de um crente fiel sendo possuído por um demônio. No entanto, há exemplos de crentes sendo influenciados por forças malignas. Jesus repreendeu Pedro dizendo, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Indicando que Pedro estava sendo influenciado por Satanás, embora não estivesse sendo possuído. Agora vamos para uma outra pergunta muito importante. Como identificar uma pessoa endemoniada? A Bíblia menciona diversos sinais e comportamentos que podem indicar que uma pessoa está possuída por um demônio. Esses sinais variam em gravidade e manifestação, mas geralmente incluem comportamento violento ou autodestrutivo. O endemoniado gadareno vivia entre os túmulos, gritando e se cortando com pedras. Comportamentos irracionais ou anormais. Depois de ser libertado dos demônios, o endemoniado gadareno foi visto assentado, vestido e em perfeito juízo, indicando que a possessão causava um comportamento irracional. Terceiro, força sobre-humana. Esse mesmo homem, quando possuído, também tinha uma força incrível, quebrando correntes e grilhões com facilidade. O rei Saul experimentou um grande tormento mental e emocional quando o espírito maligno o afligia. Em Marcos 5 e 9, quando Jesus perguntou ao demônio seu nome, ele respondeu, Meu nome é Legião, porque somos muitos. Isso indica a presença de múltiplos demônios falando através da pessoa. Quando eu participei da expulsão de um demônio que estava em uma mulher, algo que me chamou muita atenção, além de todos esses sintomas, foi a voz dela extremamente alterada. Mas precisamos novamente de um alerta aqui. Alguns transtornos mentais podem ter características bem parecidas com esses sinais. Por isso, o discernimento espiritual é fundamental para diferenciar o que é uma questão de saúde física e o que é uma questão espiritual. Agora que entendemos muitas coisas sobre os demônios, chegamos na parte mais prática desse vídeo. O que fazer para expulsar um demônio? A Bíblia oferece alguns passos. A fé em Jesus é fundamental para expulsar demônios. Sem fé, é impossível agradar a Deus e exercer autoridade espiritual. Lá em Marcos, Jesus disse ao pai do menino possuído, Se podes, tudo é possível ao que crê. E o pai respondeu, Eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O nome de Jesus tem autoridade sobre demônios. Os discípulos de Jesus expulsavam demônios em seu nome. Jesus disse, Em Atos, Paulo expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem, dizendo, Em nome de Jesus, ordeno que saia dela. Algumas possessões demoníacas precisam de muita oração e jejum para serem solucionadas. Em Marcos, Jesus disse, Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Jesus deu autoridade a seus discípulos para expulsar demônios. Esta autoridade deve ser exercida com confiança e fé. Jesus disse aos setenta discípulos, Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A confissão de pecados e arrependimento são essenciais para a libertação de uma pessoa que foi possuída. Se ela não quiser mudar, nada pode ser feito. Por isso em Tiago é dito, Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É muito importante que você conheça mais sobre o diabo, o líder dos demônios. Por isso indico que você clique e assista o vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Que Deus te guarde e até a próxima.